Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama para mais uma ocorrência em nossa cidade. Raul Matsuyama traga informações. Afirmativo, a ocorrência envolve os nossos policiais civis que estavam cumprindo o mandado de prisão de um indivíduo que cometeu crime de latrocínio dentro do município de Nova Friburgo. Informações então do nosso Motolink, do nosso Raul Matsuyama, que trata-se de mais um trabalho de excelência por parte da Polícia Civil, esses valorosos agentes da Polícia Civil que estão 24 horas a serviço da comunidade, são um braço da lei a fim de cumprir ordens judiciais, nesse caso a prisão desse homem, que já já o Raul Matsuyama vai trazer a identificação, acusado de latrocínio. Latrocínio é roubo seguido de morte. Raul Matsuyama, nós temos a Liliane, do bairro do Cônigo, quer saber o nome e qual é a razão dessa prisão, uma vez que ela acompanhou, parece que foi próximo à casa dela. Traga informações, Raul Matsuyama. Afirmativo, Liliane. Nossa querida internauta, agentes da Polícia Civil estiveram no bairro do Cônigo, né? Você que é morador do bairro do Cônigo pode respirar aí com mais tranquilidade, com mais segurança, porque esse indivíduo de nome Barcos, Venâncio Continho, de 23 anos, foi trazido hoje aqui a 151 ADP, porque ele se envolveu numa situação tirando a vida de um indivíduo e roubando mesmo em sua residência. É, pelo menos esse é o cumprimento do mandado de prisão por parte da Polícia Civil, cumprindo uma ordem judicial, a fim de trazer maior tranquilidade a toda a nossa sociedade. Lembramos ao telespectador, como já disse, a 151 ADP, as autoridades policiais, bem como os seus agentes, prestam serviços de excelência e de relevância em nossa cidade e você vem acompanhando pela Nova TV como esses homens trabalham, seja na investigação, seja no cumprimento do mandado de prisão dessa gente, transferência dos presos, enfim, é um trabalho, Raul, que não para. É, realmente, as transferências acontecem até nos fins de semana, então esses homens e mulheres, esses inspetores, esses jovens, esses pais de família que trabalham em nossas polícias, tanto civil como militar, têm trabalhado arduamente aí em dias e noites, buscando tranquilizar e melhorar ainda mais a qualidade de vida do nosso município, no que diz respeito ao ir e vir de todos e também a questão da segurança como um todo. O telespectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV, canal 14, em que o nosso Raul Maxuiano esclareceu que trata-se do jovem Marcos Venâncio Coutinho, 23 anos, capturado pela polícia civil no cumprimento de um mandado de prisão em que ele é acusado de roubo seguido de morte, ou seja, ele roubou e matou, isso tem o nome de latrocínio, previsto o artigo 157 do código penal. Para que você tenha uma ideia, amigo telespectador, como essa pena é alta, o crime de latrocínio ele varia entre 20 a 30 anos, ou seja, o juiz não pode aplicar uma pena menor de 20, sendo a pena máxima 30 anos, ou seja, a cana é alta, Raul. Afirmativo, Marconi, e a pena condiz com a situação, ou seja, o indivíduo que tira a vida de um outro por um motivo torpe ou até mesmo por uma questão de patrimônio, ele demonstra que não tem o menor carinho e respeito e nenhum sentimento humano. Então, com certeza, essa pena está dentro do ideal, aquilo que se espera da nossa justiça, juridicamente falando. Sem dúvida, Raul, é a lei agindo com uma reprovação à altura do crime ao qual esse cidadão é acusado. Lembramos, então, ao telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522-9058. Anote aí o nosso site, o Portal Nova TV, hein? São milhares de acessos diariamente, hein? É o www.novatvfriburgo.com.br. E lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo. Nova Friburgo